Tudo bom? Meu nome é Eduardo Silva Filho, sou projetista a mais de três décadas e trabalho com maquetes digitais, não só animais, mas interativas. E sobre isso que eu quero falar com você. Hoje o padrão, não só nos principais capitais do Brasil, mas já é consolidado nos Estados Unidos, Canadá, Europa e outros países na Ásia, como o Japão, Coreia do Sul, etc e tal, é maquetes interativas realistas e que não tem renderização. Exatamente como você vai fazer isso? Através da tecnologia mais usada no mundo, do qual eu sou criador no Brasil dos cursos da tecnologia ReRanger, com diversos livros publicados sobre a mesma tecnologia, bem como também quero te dizer que sou licenciado pela Epic Games, que é fabricante dessa tecnologia. O que eu quero dizer é o seguinte, com essa tecnologia você não tem renderização e você vai produzir produtos no nível que você faz no seu software SD com o Overray. É integrado com essa tecnologia, exatamente. Ou seja, acabou aquela coisa de deixar a máquina ficar processando a noite inteira, dias, às vezes até semanas, dependendo do nível do projeto. Aí você fala, peraí, você tá falando de fazer ambientes internos, navegáveis, como se estivesse no videogame, ou de repente com realidade virtual ou até ambientes externos, onde eu posso andar, navegar, de repente apertar a tecla F1 e ir pro primeiro andar de um apartamento, aperta a tecla F2, vou pro segundo andar e assim por diante. Sim, estou falando disso, mas não somente disso, mas de aplicar física, exatamente. A porta abrindo, fechando, a iluminação, desde o interruptor de luz, não só andar pelo ambiente, mas poder interagir com pessoas, exatamente, colocar pessoas no ambiente, bem como elementos, um carro, um veículo, você vai fazer uma história, você coloca aí, por exemplo, até físicas de colisão, questão de intempéries, como chuva, neve, vento, atmosfera, céu, etc. Tudo com poucos cliques e o melhor de tudo, sem renderização alguma. Não é como a Lumion, não. É bem melhor do que a Lumion, porque a Lumion ainda tem aquela questão da renderização. Ele economiza, é um framework, um software 3D que economiza no tempo, mas, além de ser muito caro, estamos falando aí de algo que usa renderização. Já a Lumion é totalmente gratuita, exatamente, é uma tecnologia totalmente gratuita e trabalha de forma 100% integrada com tudo que é na Autodesk em especial. Além, é claro, do Squared App, Revit, 3D Max, Maya, entre muitos outros softwares. O fato é que você só arrasta, solta e coloca e tudo acontece. Exatamente, arrastou, soltou, já colocou um mapeamento, por exemplo, imagina um apartamento, você colocou materiais, mapeamento, iluminação, etc. Simplesmente você arrasta, joga no Lumion e com poucos cliques você cria interação, navegação no ambiente, física, etc. e tal. É prático e o curso é extremamente abrangente. Para você ter uma ideia, são mais de 30 GB, onde cada aula tem mais de uma hora. O curso é bem detalhado, ele vai pegar do zero, para você que não conhece absolutamente nada, até o produto final e funcional para você apresentar para o seu cliente. Todo projeto ensinado ao longo do curso é de nossa autoria, pois temos a nossa divisão de computação gráfica, que é, na realidade, a parte de Multion Graphics. E eu quero te falar mais, você vai ter suporte 24 horas, onde via TeamView e Skype o professor poderá ver a tela do seu computador e você poderá ver a tela do computador dele. Com essa reciprocidade, acabou o chat, acabou os e-mails. E isso faz com que, não que você não possa ousar, mas isso faz com que tudo seja muito dinâmico e prático. Como eu já disse, trabalhamos em três turnos, todo ano do período de 4 horas. Você recebe o curso inteiramente em mídia física, mas também, por não estar com paciência de esperar o correio entregar, vai com login e senha no mesmo dia da aquisição e baixa todo o curso. É bastante conteúdo. Mas faz assim, nem precisa acreditar em pesquisa nas principais produtoras de maquetes de São Paulo, em especial, que você vai ver que todos usam essa tecnologia. Metodologia. Quer saber como é a nossa metodologia? Acesse o link aqui abaixo ou o botão de aulas demo ao lado e você vai poder, nada mais, nada menos do que, desfrutar de várias aulas demonstrativas e conhecer a nossa metodologia. Quer saber qual é o livro dos nossos alunos? Aproveita e acessa o link aqui também abaixo e confira, por gentileza, alguns trabalhos dos nossos alunos em relação à maquetes, até porque 90% dos alunos que fazem este curso são arquitetos e engenheiros. E aí é que se faz a diferença, tá bom? Muito obrigado por todo o seu tempo, por permitir compartilhar essa dica com você. Até agora no curso de Maquetes com o ReRange.